Boa, 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 suave, chega aí família, satisfação, licença pra chegar, acerta é nóis Levanta a mão aí família, vai positiva pra nós, vai Só que você tá ligado mano que eu tô falando que agora eu desfoque Quem é você? Acho que você é boy, só que mais novo mano, você é filho do Krauk Acho que eu tô falando, você tá ligado que eu vou te matar Só que você não trap, você não encaixa, acho que eu vou ter que te requisitar Ronda seu Krauk, meu mano, deu pra entender que você é vacilão Ele disse que tem HB20, mostrando o DF e eu viro aberração Deu pra entender que vai pro chão, sempre tô batendo mas você sabe que é caô, não sou boy Tô trapando pra caralho, mano o Brau já dizia, a fartura alegre, sou fedor Fica quieto, eu vou te mostrando o que que é isso Acho que se você vier de HB20, eu transformo em queijo suíço Tio, só que fica quieto, tru, eu vou te mostrando que agora e pá Com essa carinha de boyzão, com o HB20 no farol vou te tomar Mano, quero que você se foda, deu pra entender que você é esquisito Foda-se, HB20 tem duas pernas combustível, aqui é infinito Deus, pra entender que eu só te quebrando, mano Sabe que na frente tá fudido, o Gomes tá rimando Agora você é eliminado, por isso meu mano, eu tô lidando ideia de bandido Só que você fica quieto, meu mano, que eu digo rimando Eu vou te mostrando, agora você cai Só que fica quieto, meu truta Que o meu putz tem mais quilometragem que o carro do seu pai E aí, que que eu vou falar, você tá ligado pra eu ceder Acho que eu tenho correria, e é muita coisa, agora é pra você entender Quero que você se foda, não fala do meu coroa Deu pra entender que aqui é barulho Meu pai trampou, me ensinou a trampar Por isso que eu sinto orgulho Cê disse que eu sou boizão, disse de boot Mas sabe meu mano que é marmelada É que eu não quero carro, tem um skatinho, tua cara é escada É isso mesmo, truta, como que eu faço aqui no caminho A diferença é que seu pai trampou pra você Eu fiz minha caminhada sozinho Tio, você tá ligado, eu vou te mostrando agora no free Tio, e cê acha mesmo, né meu mano Que eu vou me garantir com o dinheiro dos outros Ah, calota a boca, meu mano Deu pra entender que essa é a cisterna Agradeço o meu pai, me mostrou o caminho Mas quem correu foi eu com minhas pernas Então, quando cê pensa que ganha Deu pra entender que você tá fudido Eu, cheguei na tua batalha, meu mano E nem precisei pagar de bandidos Fechou que fechou Barulho pra batalha aí, rapaziada Quem acha que o Gomes foi superior Barulho e mão pra cima Renanzin Gomes Renanzin Por vocês, Gomes, primeiro round Lembrando que são quatro versos na primeira Demorou, Néo? Demorou do rap Quatro Fechou? Vem com nó, DJ Levanta a mão, por favor, rapaziada Vamos fazer a batalha valer a pena Demorou? Vem Deixa o beat entrar Quem conhecia o rap do DEP Vá de na cena aí Vamos fazer então É o rap de São Paulo Demorou? Vem 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 com nóis E é o rap de SP Invade na cena E é o rap de SP Invade na cena E é o rap do RJ Invade na cena Vamos invadir na cena Invade na cena Primeiramente na rima, parceiro Espera que você seja o sujeito homem Não seja que nem seu parceiro Que fala de terceiro Não honra nem o próprio nome Mano, o bagulho tá louco E eu chego na improvisação Minha rima é o ponto de equilíbrio De que vale as tranças E as palavras são e vão Mano Isso daqui é rima Melhor você esperar a sua vez Porque o do rap sempre chega na doutrina E o Neo vai virar o meu freguês Porque o bagulho é louco Não me importa na rima Eu sou eficiente Esse cara chegou no nacional Mas quem se foda tem muito Corre pela frente Corre pela frente Só que o Neo MC decreta o seu fim Falou do que ele falou Foda essa opinião dos outros Eu só falo por mim Agora sabe que do rap mano Na minha frente você se rende Sou responsável pelo que eu digo E não pelo que você entende Oh, sabe que agora mandou Você que não é sujeito homem E você ainda falou que eu tenho as tranças Mas eu não honro meu nome Só que você sabe mano Que agora o Neo MC te mete bala Fica calado seu branco safado Você não tá no seu lugar de fala É responsável pelo que você fala Essa palavra eu percebi Sou responsável pelo que eu entendo Eu entendi que você era um bom MC Só que o bagulho tá louco Fazendo freestyle e aqui eu tô aflito Minha alma em pele branca habita Só que minha poesia é escrito em negrito É escrito em negrito Só que você se acha Minhas linhas do rap são minha poesia E essa poesia hoje é a borracha Olha só mano Você sabe que agora Esse é o bang bang Se eu tomar um tang Você escreve negrito Eu escrevo com sangue Mas não você escreve com sangue Demorou esse é seu dilema Vou arrancar muito sangue de você E ainda vou propor pra você um tema Mano o bagulho tá louco Fazendo freestyle e aqui é assim Na verdade o tema É melhor você rima bem Ou tente ficar até o fim Olha só Você quer falar de tema mano Tá ligado que aqui eu mando bem Pô Sabe que o tema é hip hop Só que desse tema Você não mata bem Mano do rap Você tá ligado que agora Eu vou te matar aqui no improvisado Porque eu achei que você era missi bom Mas percebe que invejoso E tá por cima fracassado Fechou que fechou Terceiro 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 Quem quer terceiro Ronde grita Sangue Sangue Vem com nós DJ Mata ele Mata ele Vem 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 Sangue 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 Vem Vem Ho 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 Ey Homens Puro Fim do RJ Cê sabe mano Que aqui a rima é rara Eu percebi até que seu cordão Trouxe até Uma mão fechada Só que a sua rima é arrasada Mano E cê não mantém a ideia clara Sou da terra onde o Cristo Abusbeza Mas se precisar Ele fecha na tua cara Olha só como que acontece Só que hoje você se estressa É o MC tá rimando na rima Goleando o time eu te comece Então que a zoeira comece Mano namora não me estresse Porque eu tô separando o que é interessante de MC que não me interessa É que eu sou tipo MC Ariel Deu pra entender que cê desce a ladeira O tua rima não é interessante Separas um interessado das interesseiras Então, quando cê pensa que ganha Fui, sabe que cê é a panha Hoje eu esquento tua cara Só que não há parte do make você nem lasanha Você disse, tá mão fechada Eu mando improvisada Eu te dou um soco na cara Só que cê rima E cê é agressão com a mão abaixada Então, rima lírica Cê é empregou Goleando o MC que tá rimando Enquanto você pensa que me ganha Sabe que eu te ganhei até no espiritor Quer falar de MC Ariel Vai se fuder Gomes na moral, tô falando Uma fita aqui pra você Sabe que agora Cê pode ir seguindo a margina de ET Que no final dessa batalha Cê toma café e ainda vai perder É, só que cê sabe que eu vou te matar Não é boldim Toma o café Rima é chá Pra relaxar Deu pra entender Que eu tô te quebrando, mano Essa aqui é minha parte Só do relógio Rimo no museu Passa uma noite nela Que cê vê o filho da arte Só que cê sabe que o tempo não para Então pega a visão Que agora eu rimo no argumento Se você relaxar e deixar o tempo passar Você não constrói o seu momento Olha só como cê faz O Nela MC tá rimando aqui Como o Salmos Já que o tempo não para Tipo Mazin Eu vou ter que matar Ah, eu não vou fazer o momento Só que cê sabe que essa é a essência Eu sou MC Sou do DF Não vivo de momento Eu vivo de experiência Então Quando pensa que cê vai me ganhar Volta PRJ De fato deu pra entender Que pra mim cê é bosta E pra mim você é só um idiota Olha como que eu faço a rima E eu tô jogando tipo Messi Sua habilidade é experiência Só da batalha e vai pra INSS Ah Sabe que agora eu faço na rima Pode crer Só que do jeito que tá a crise no praís Vai ficar na fila e nem vai receber Vai pro INSS Deu pra entender que você é moleque Vou para o INSS Por isso que eu te aposento do rap É É que eu não filo na fila Deu pra entender que sua boca cala Eu não fico na fila Você é sonfela E quando abre a boca não fala Barulho pra batalha aí rapaziada Os caras merecem mano Aí Quem acha que o Gomes foi superior Barulho mão pra cima Barulho mão pra cima Aí pro Neo rapaziada E Renanzinho